Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, outra vez. Gente, só rindo pra vir fazer esse vídeo. Acabei de sofrer o que? Preconceito? Racismo! Racismo no canal. Quatro anos de canal pela primeira vez eu sofri um racismo. Preconceito com o que? O tom da minha pele, a cor da minha pele. Vocês acreditam nisso? Olha só o que a lindeza falou. Deixe a séria... A sua voz é irritante. Deixe a séria em paz. Urubu. Me chamou de urubu a pessoa. A pessoa me chamou de urubu. E o que mais é interessante é assim. Fui ver se era um perfil fake. Não, não era perfil fake porque tinha foto, né? Fui ver o perfil da pessoa passada. Diz que é evangélica. Diz que é evangélica. Canta no púbito e tudo mais. Da palavra motivacional em nome de Deus. E veio aqui no canal de fofoca me chamar de urubu. Gente, faz tanto tempo, tanto tempo que eu não sofro esse tipo de coisa. Que assim, assustar, ficar chateada. Claro que não, não fiquei, né? Mas eu falei, oi? Por quê? Porque eu fui ver... Assim, parece, né? Parece que eu não sou assim tão mais escura do que a pessoa. A diferença maior que eu percebi ali é no cabelo. Porque o meu cabelo é crespo. É lisinho assim por conta de progressiva. Mas o tom de pele da pessoa também é morena, né? Mas eu vou dizer pra você, fia. Se eu falar pra você que urubu é aquilo que tá entre as tuas pernas. Eu vou estar ofendendo os urubus, né? Porque assim, urubu detesta a carniça. E o que tá entre as suas pernas, meu amor, deve tá pôde. E você, com certeza, deve tá doidinha procurando alguém pra desbravar isso daí e não tem coragem, né? Ninguém ainda teve coragem de desbravar essa sua região que tá assim, ó, batendo palma, né? É, só pode. Eu não vejo outra explicação não, querida. Você que se diz mulher de Deus, vinha aqui com racismo, preconceito, oi, urubu, mulher, 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 o que que foi? Você tá com a cebola quente? Você queria ficar famosinha? Normalmente, eu não dou ideia pra pessoas que têm canal que vêm aqui e me falam desaforos pra crescer o canal. Tem muita gente que vem pensando que eu vou abrir vídeo, que eu vou explorar aquilo. Não, não faço. Até porque canal é com o bastão meu. Não preciso mais um pra ficar falando aqui, né? Porque se é pra me falar de canal, eu tenho que falar de canal que me dá visualização. Canal é igual o céu e não rola, né? Não rola. Assim, um dia eu fui pequena também, né? Eu comecei com um inscrito, certo? Mas eu nunca precisei no canal de ninguém chamar ninguém de urubu, não. Nunca precisei vir com preconceito, racismo, gordofobia, homofobia. Nunca precisei disso? Você acredita? Não. Eu falo o que realmente acontece nos vídeos ali e pronto, e deu, já é. Não é verdade? E as pessoas vêm aqui e vêm que o que eu falei é exatamente aquilo que aconteceu no vídeo. Pois é, né, filha? Fica aí com a sua priquita pod, né? Bichada, doida, doida, querendo alguém pra desbravar esse negócio aí, mas infelizmente não tem coragem, né? Não tem, não. É, urubu é o seu passado, tá bom? Seu passado e, de repente, até o seu presente, né? Porque é uma pessoa que tem um canal que diz falar em nome de Deus e que canta hinos e que fala coisas motivacionais em nome de Deus. Deus, é, tá falando esse tipo de coisa? É, deve que, é, até o presente é negro, mas para manter as aparências de mulher, de mulher de Deus, né? É, só pode, né? Sai pra lá, bruxa do 71.